Essa coleção de short jeans vips, elas são das numerações do 34 ao 44, certo? Se você está atrás de plus size, eu vou te paginar alguns modelos. Esses são alguns modelos de short jeans plus size, que são das numerações do 44 ao 52, certo? Você adquire essa coleção a partir de 10 modelos diferentes de plus size. Há muitos modelos desses tem lycra, outros são de 100%, tá? Então, já os short jeans vips, que são do 34 ao 44, você adquire a partir de 10 peças. Deixa eu te imaginar aqui, olha, mostrar aqui os modelos vips, que são com renda, com pedra, com estresse. Esses modelos você não encontra em São Paulo, porque São Paulo não tem cultura de fazer peças com renda. Somente o Nordeste, né, que fabrica esse tipo de short, né, que a gente gosta de brincar com a moda. Olha só, muito top, vários modelos, né, você compra de 20, 30 peças, tá certo? E as blusas, elas são de 15 reais, 15 reais as blusas, tem recurso pra você colocar um lucro acima de 100%, que vai vender muito. E sério, eu já te enviei os vídeos, agora você faz o seu pedido, certo? Eu vou ficar aqui aguardando, olha com calma, muito show, muito top, tá certo? Fica aqui aguardando o seu pedido.